O primeiro turno das eleições municipais acontece neste domingo e a Justiça Eleitoral já começou a distribuir as urnas eletrônicas para os cartórios. O repórter Luiz Turati tem as informações. Boa tarde. Oi Joyce, boa tarde para você e para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Jornal da Tarde. Aqui no estado de São Paulo são quase 115 mil urnas, 30 mil só aqui na capital paulista. Hoje elas estão nos cartórios eleitorais, como a gente vê aqui, prontas, encaixotadas e nessa sexta-feira elas começam a ser enviadas para aqueles locais de difícil acesso. Mas a maior parte mesmo será enviada amanhã, sábado. E dentro dessas caixas, eles fizeram a gentileza de abrir uma para a gente, vai a urna eletrônica, o equipamento que registra a biometria e o caderno de votação. Apesar do envio acontecer entre hoje e amanhã, a preparação dessas urnas começou há 10 dias, em 24 de setembro. Quem vai explicar para a gente como funciona esse processo é a Ana Lúcia Santana Machado, que é chefe do cartório aqui onde a gente está. Ana, qual que é o passo a passo? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. O nosso passo a passo começou no dia 24, com a geração das mídias de resultado, votação. Inseminamos as urnas, preparamos, lacramos, fizemos as auditorias necessárias, numa parcela das urnas. E agora estamos aguardando para distribuí-las a partir das 9 horas da manhã do sábado. Tá certo, Ana. Muito obrigado. Volto com vocês aí no estúdio, Joyce e Aldo. Obrigada, Turati. A gente volta ainda nessa edição com mais informações essenciais para a votação do domingo.